Olha só, bandidos armados praticaram roubo ontem à noite na rua Rui Virmão Canaceari, no Jardim Deu Dor, na Zona Oeste, aqui de Londrina. Durante a ação criminosa, os magnais levaram um carro, só que dentro desse veículo tinha uma criança. Os bandidos, a vítima, a mulher não teve como retirar a criança, porque não teve como. Porque os bandidos chegaram tão violentos na hora de praticar o assalto, que já jogaram a mulher pra fora e ela saiu gritando, tem criança, tem criança. Esse bebezinho foi abandonado num quarteirão à frente do local do roubo e os bandidos fugiram. Só que o carro foi localizado logo na sequência, na região leste, aqui já nas proximidades da Viliara. O veículo celta foi recuperado pela polícia logo após ter sido roubado na rua Rui Virmão Canaceari, no Jardim Leonor. Uma senhora e uma criança estavam dentro do carro no momento do roubo. Tenente Francisquette, as vítimas foram abandonadas uma quadra depois do crime. Cerca de mais ou menos uma quadra ali, né, tanto a senhora quanto a criança foram abandonados. E os meliantes aí tomaram rumo com o veículo próximo ao Detran, onde segundo novas testemunhas ali, abandonaram o veículo e saíram com duas sacolas. Graças ao nosso efetivo policiamento, nossa integração policial ali, nossa rádio patrulha, nossa rotam, foi logrado o êxito em localizar esse veículo aqui e entregue ao seu proprietário. As informações iniciais que chegaram pra polícia é de que os bandidos teriam levado a criança e abandonado essa senhora. Na verdade não, os dois foram abandonados uma quadra ali depois do roubo. Sim, a informação foi essa, né, que os meliantes aí fizeram as vítimas de refém e teria levado a criança. No qual aí despertou uma grande atenção, uma grande prioridade da equipe aí em prol da vida, poder preservar a vida da criança. Mas graças a Deus aí, vimos que foi levado apenas o veículo e foi poupado a vida de ambos. Os bandidos não foram presos ali naquele momento, mas testemunhas viram a situação e acabaram passando algumas informações à polícia. Provavelmente dentro de algumas horas esses bandidos devem ser pegos. Até a própria vítima passou algumas características, né, como foi dito aí, um deles de pele morena. Nossa equipe P2 já está fazendo diligências pra ver se consegue localizar, lograr êxito aí, reconhecer esses elementos e colocá-los atrás das grades. Deve ser daquela mesma região ali, cara, deve ser da região do Jardim Leonor. O Major J. Carlos, que assumiu a quarta campanha independente, ontem inclusive batia um papo bem rapidinho com o Major lá, um cara que eu respeito muito, é um carinho muito grande, já conheço há muito tempo da região da cidade de Rolande. É uma pessoa que, aliás, conversando com os policiais do ano, todo mundo gosta dele, que é uma pessoa muito correta. Major, sabe o que eu faria no caso do senhor? Daria toda uma atenção especial. Coloca o pessoal da rotanda P2 naquela região do Jardim Leonor ali pra ver se pega esses caras. Porque eles foram ousados demais. Aliás, é uma região que acontece muitos roubos, cara. E o pessoal da rotanda P2 vem trabalhando certinho, indo pra cima. Só que brota, cara. O bandido brota igual o Tiririca, cara. É impressionante. A polícia prende. Outros morrem, vão direto pra aquele lugar. Só que daí, rapaz, parece que prende um, mata outro e aparece 750, cara. Mas como tem bandido em Londrina? Pelo amor de Deus. Cada lugar que você vai, você tromba com o Marginal. É o cara roubando, ah, rouba aqui na região leste, é na zona sul, zona norte, zona oeste, centro da cidade. Tem bandido demais, cara. Tem bandido demais. E não acaba essa raça, cara. Nem ninguém tem mais sossego. Por mais que a polícia prende, age, é efetiva. Mas, é que eu te falei agora há pouco, tá brotando, tá brotando o bandido. Tem um jeito de parar de brotar, não? Tem um jeito de parar de brotar, não?